Então, apaixonado de fanzás por Recife, Severino Saltero, Monte dos Guararapes Monte dos Guararapes, Monte dos Guararapes, Monte dos Guararapes, Monte dos Guararapes Baixo ao fogo da batalha Lava no fundo, ó Diga Senhora dos Prazeres Vaixo ao Borda do Robo Filho com Peusa O Cundo Pelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Recife, a capital do meu Pernambuco. Essa é a capitania que deu mais lucro. Então... Daqui a pouco você vai ver os heróis desse morro, desse estado, desse país. A história do nosso país. O índio... A ordem de tudo. O português é... É, africano... É... Múlti-tú-s-guar-har-á. Múlti-tú-s-guar-har-á. Múlti-tú-s-guar-arapes. 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 Múlti-tú-s-guar-á. Monte dos Guararapes E a nossa bandeira aí Branco, azul, amarelo e verde Branco, azul, amarelo e verde Essa é a cor Para o verdadeiro Brasil É a escolha do nosso verdadeiro Brasil Aí, ó Olha lá, os grande herói da nossa maçã Foi Recife, Jaboatão que fez Foi aqui nesse morro aí Que esses caras se consagraram Aqui, ó A Batalha dos Guararapes Esses heróis aí Esse cara aí Índio Português Africano É Monte dos Guararapes É a placinha do Monte dos Guararapes Vamos ampliando Vamos ampliando Vai ficar melhor Lá no fundo Uma maçã de pedada Olha lá Uma maçã É a placinha do Monte dos Guararapes 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 É a placinha do Monte dos Guarapes 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 o maior jardim do mundo já fala o seu hino o hino de Jaboatão bairro de prazeres ou seja, a capital de Jaboatão prazeres é, o comentário é que prazer prazeres é a capital de Jaboatão é prazeres e a feira de Caruaru tudo que há no mundo tem que você procurar e prazeres tem assim é Caruaru a feira de Caruaru é assim também é prazeres o melhor lugar do mundo de se morar Jaboatão, Juarapes ninguém vai pensar em morar no Nordeste o melhor lugar de se morar no Nordeste até Pernambuco e a cidade já botou os Guarapes esse paraíso aqui, ó o filho da pátria nasceu, ó aí, veja aí, ó tudo prazeres aí prazeres e suas comunidades circunvizinhas e maçãs aí, ó o maçã aí, que banha prazeres aí, ó Tchau.